Olá, minhas princesas e princesas, tudo bem com vocês, gente? Mais um vídeo aqui no canal. Vamos fazer um bolo de cenoura aqui em casa, gente. Bolo de cenoura mesmo com a cenoura, enfim, bolo raiz mesmo. O Breno comprou os ingredientes pra gente fazer. Aí a gente vai fazer aqui e eu vou mostrar pra vocês como que faz. Aí se vocês quiserem fazer aí na casa de vocês também, tá? Eu vou explicar tudo certinho como que faz. Vou deixar a receita também na descrição do vídeo, tá bom? Todos os ingredientes que eu usei, quanto que eu usei, enfim. Mas antes da gente começar o vídeo, já deixa o seu like aí embaixo, tá? Se vocês gostam de nos acompanhar. Se inscreve no canal se você for novo por aqui. Ativa as notificações pra receber todos os vídeos. E é isso, bora pro vídeo. Os ingredientes são 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 400 gramas de cenoura picadinha, 3 xícaras de farinha de trigo e 1 xícara de óleo. A xícara que a gente mediu foi essa daqui mesmo. A gente mediu pra todos os... Pra esses dois aqui a gente usou essa xícara pra medir. E no final, 1 colher de pó royal, tá bom? E aí a forma já tá untada aqui. A gente unta com manteiga e farinha de trigo. E não esqueça de pré-aquecer o forno antes de colocar pra... Antes de começar. Porque aí depois já fica ótimo pra você passar o bolo. É bom vocês já deixarem tudo pronto assim, ó. Já separar tudo que você vai usar, tá bom? Já deixar tudo certinho ali também, ó. Já separei liquidificador e o bol. Pra misturar depois. Que vai usar liquidificador, depois tem que misturar na mão, tá? Ou batedeiro se vocês tiverem. Mas aqui nós vamos mexer na mão mesmo. Então é bom você já deixar tudo prontinho que fica mais fácil. Depois você só vai colocando os ingredientes, tá bom? Primeiro, gente, no liquidificador a gente vai bater os ovos. A cenoura picada, 400 gramas, tá? E uma xícara de óleo. Vai bater tudo no liquidificador pra misturar bem. Olha, e bate até ficar uma massa assim. Um líquido, né? Que ainda tá um líquido aqui. Bem, tudo bem misturadinho. Aí você vai passar essa mistura para o pão. Pra adicionar os outros ingredientes. E aos poucos você vai adicionando o açúcar nessa mistura e mexendo. Vai adicionando e misturando. Depois de misturar bem, vai fazer o mesmo processo com a farinha de trigo. Aos poucos e mexendo. Bem aos poucos pra ele não empelotar. Tchau. 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 Aí, gente, vocês vão misturar bem até ficar assim, ó. Uma massa bem homogênea, tá vendo? Tá vendo? Ficou sem nenhuma pelota de farinha. Bem bonita. Pra finalizar, vai adicionar uma colher de pó royal. E misturar. Não mexe muito, o pó royal não é bom mexer muito. Só mexe mesmo até ele misturar com a massa. Prontinho. Agora é só colocar na forma. Que já está untada, no caso. E aí é só levar no forno por 40 minutos que já vai estar pré-aquecido, tá? Tá frio. Tá frio. Deixa eu pressionar. A 180 graus, tá bom? Aí depois vocês lavem a louça que sujaram, tá? Que aí depois na hora de comer o bolo já está tudo certo. Agora, gente, pra cobertura eu vou usar uma caixinha de leite condensado, uma colherzinha de manteiga e umas quatro de toddy. Mas aí achocolatado de sua preferência, nós gostamos de toddy aqui. E também a quantidade de colher você coloca a olho, entendeu? Se você achar que quatro é pouco ou é muito, você coloca menos, mas quem sabe? Aí eu coloco primeiro o leite condensado, ainda com o fogo desligado mesmo. Aí eu vou colocar uma colher de manteiga. Vou colocar só uma colher. Uma colher boa de manteiga. E as quatro colheres de toddy. Aí eu vou ligar o fogo. Não dá problema. Não dá problema. Não dá problema. Aí, gente, vocês vão mexer, ó, até desgrudar do fundo da panela, tá vendo? Começa a desgrudar. Ó. Esse é o ponto de brigadeiro, tá? Ele fica bem grossinho, tá vendo? Pra render mais, eu pego e coloco um pouco de leite. Leite normal mesmo. Integral. Coloco a olho. E misturo pra ele amolecer, que assim ele rende mais. Fica mais molinho também. Tá bom por isso, né? Hum. Ficou assim, gente. O bolo, olha. Que delícia. Que coisa linda. Quanto chocolate. Ficou bem grande, olha. Que delícia. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Façam aí essa receita na casa de vocês, tá bom? Comentem aí se vocês fizerem, se deu certo. Que coisa me manda lá no direct. Se vocês postarem lá no Instagram, me marquem, tá bom? É Cindy Melo Blog pra eu repostar lá no meu. E não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal se você for novo por aqui ou se ainda não for inscrito. Ativa as notificações pra receber todos os vídeos. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.